Numa disputa acirrada, a Viradouro leva o título de campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. 23 anos. Esse foi o tempo que a Viradouro esperou para soltar o grito de campeã. A escola de Niterói ganhou de virada, ultrapassando o Beija-Flor e Grande Rio no quesito harmonia, que foi critério de desempate. E saímos muito, e está aí a recompensa, o título, que essa escola merece. Niterói, a comunidade de Niterói está merecendo e vamos para a quadra festejar com todos eles. O pódio já foi montado aqui na Marquês de Sapucaí e a Viradouro já se posicionou aqui em cima do primeiro lugar, aguardando a taça chegar para comemorar o tão esperado título do Carnaval 2020. O que vale é que ganhamos, respeitando todas e sabendo que outras escolas poderiam estar nesse lugar. O samba da escola foi cantado em coro na festa do título. É viradouro! É viradouro! Com o enredo viradouro de alma lavada, a escola levou para a avenida uma exaltação às mulheres. O requinte e o acabamento das fantasias contagiaram o público e deram um banho de brasilidade na avenida. Um resultado que brindou a comunidade de Niterói e deixou para trás a vice-campeã Grande Rio e a terceira colocada Mocidade Independente de Padre Miguel. Viradouro de alma lavada! Esse enredo que é para essas mulheres que nunca deixaram de lutar! Vamos ver como é que está então a festa da grande campeã do Carnaval do Rio? Você vai acompanhar agora imagens ao vivo de dentro da quadra da Unidos do Viradouro, que fica em Niterói. Como você vê, quadra lotada pelos integrantes da escola que comemoram o título ao som do enredo, que quebrou um jejum de 23 anos sem título. O troféu do campeonato chegou na escola agora há pouco. Por duas vezes a escola tinha vencido o grupo de acesso, em 2014 e também em 2018. No ano passado ficou no quase, viu, com o vice-campeonato. As ruas no entorno também estão cheias de gente, ainda tentando entrar para participar dessa grande festa. São moradores vizinhos da sede da escola e integrantes também de outros bairros de Niterói e São Gonçalo, que lotam a quadra desde o início da apuração. Obrigado.